Mas para já vamos até ao Algarve, vamos conhecer melhor o Márcio Gonçalves. Há quem nasce pequenino para cumprir um grande fado, assim cantou Amália Rodrigues. E o Márcio Gonçalves começou bem pequenino, num grupo coral, mas o interesse pela música portuguesa fez-lhe despertar para o fado. E nós, hoje estamos na Vila de Santa Luzia, no Conselho de Tavira, e vamos conhecer o promissor fadista que sonha todos os dias com o fado. Comecei naquelas brincadeiras de karaoke, com os amigos, e um dia vi de facto que o fado podia ser uma alternativa podia ser o estilo de música que talvez me caracterizasse, porque a música portuguesa, eu gosto muito de música portuguesa, identifico-me muito com a maior parte dos poemas que existem, mais com o fado, digamos, contemporâneo do que com o tradicional. Muito bom rapaz, muito inteligente, muito educado. Porque eu vi logo, poucas horas após o nascimento dele, e vi logo que ele era um grande menino. E um grande fadista? Talvez, porque ele com dois anos e meio, dois anos, quando ia para a minha casa, já me cantava lindos fados. Ora, ele andava na catequese, fui o catequista dele, e nas festas de Natal que se faziam, ele cantava. É uma mãe babada? Sou assim. Porque ele até aqui tem feito, apesar de ser tudo o que ele quer, mas tem feito bem para ele, tem conseguido tudo aquilo que ele quer. Ele antes não ligava o fado, ele ia a concursos de fado, mas era só por ir. Eu dizia, ô Marximus, tu tens tanto jeito, porquê que não te aplicas? Penso que não se dedicava o suficiente, porque não era bem, penso eu, o que ele queria, agora fez dedicação. Bem, agora vamos visitar a Associação Âncora, um local onde eu costumo cantar, e tenho também muitos amigos. Venham daí. Quero ouvir mais alto. Perguntei ao Márcio se ele gostava de cantar com o fado. Ele aceitou com todo o agrado, aceitou, e todas as quartas-feiras canta aqui, e tem corrido maravilhosamente bem. É a divulgação da nossa terra, é mostrar aquilo que de melhor nós temos na nossa terra. Nas veias de uma guitarra. Márcio Gonçalves, este sim, este nosso candidato e finalista é do Algarve. É do Tavira, mais especificamente. E vem com a família e com amigos. Por isso, um grande aplauso também para o Luís Gonçalves, que é o irmão. Bruno Amaro, que é amigo. E a Daniela Quilgueira, que é também amiga. Será que começamos pelo irmão, que ele sim deve ter ouvido. Sim, ele é que vai contar tudo. Ouvido muito fado. No quarto e em casa quando eram pequeninos, ou não? Ele não se dedicava ao fado. Nem por isso. Nessa altura ele nem por isso cantava tanto fado como nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos. Então o que é que ele cantava, Luís? Tudo um pouco menos fado. Ele não ligava muito ao fado, sinceramente. Mas já cantava, então? Já, já, já cantava. Ele pertençou ao coral Nova Esperança, que era um coro que cantava nas igrejas. E também em festas de Natal, situações assim idênticas, que ele cantava sempre. Mas quem deve conhecer melhor as canções que o Márcio cantava é ele e o amigo, o Bruno, não? São amigos desde há muito tempo? Somos amigos há 7 anos. Para cá é que somos grandes amigos. Trabalhamos juntos há cerca de 2 anos e meio. Numa associação, que é a Associação Almadrava. Desde já peço um grande abraço para eles, que são muitos e bons. Também abraços. Exatamente, um beijinho. E o Márcio desenvolveu esse projeto, ou desenvolveu o projeto, e trouxe que os nossos amigos todos se unissem para fazer algo útil. E desde aí, depois em brincadeiras, karaokes e tudo mais, lá foi, Márcio canta o Fadinho. Márcio canta o Fadinho. Não, não quero, não quero. Começou a cantar Fadinho. E hoje está aqui. E hoje está aqui. Fadinho puxa Fadinho. A verdade é que está aqui. Muito bem. Daniela, bem-vinda também. Que bonita que é, Daniela. Obrigada. Também canta, Daniela? Não, não quero. Mas encanta. Ela encanta, de certeza. E como é que conheceu o Márcio? Bem, eu e o Márcio somos amigos há 8 anos, mas eu moro em Lisboa, não moro no Algarve. Conheci-o quando fui de Félix, mas desde aí, há 8 anos atrás, que já somos grandes amigos. Ui, ui. Só amigos. Olha que o Márcio tem namorada. Não, a Daniela é que tem namorado. Mas o Márcio também tem. Não tem? Isso não é para dizer. Ah, já, mas tinha-me dito, eu só, eu digo, vocês não me podem dizer essas coisas. Mas não, eu sou solteiro e um rapaz. Pronto. Ah, está bem, pronto, ok. E é isso, não é? E gostas de ouvir o Márcio cantar? Gosto, não é isso tantas vezes, portanto, como eu gostaria, não é? Por causa da distância, mas sempre que estou no Algarve e o Márcio vai cantar, tenho essa oportunidade e é com todo gosto, não é? Muito bem. Que vou ouvir-lo cantar e é para ele. E o Márcio faz voluntariado num espaço muito bonito, aliás, que passou aqui nesta reportagem e que tem exatamente a ver com a comunidade de Sénior. Conte-nos lá o que é que faz por lá. Sim, para além do projeto que o Bruno falava, que é a nossa associação cultural, que temos vindo a dinamizar a vila, existe essa associação que tem a vertente Sénior, que tem um centro-dia e muitas vezes eu vou lá e o meu voluntariado com eles é nós cantamos, recordamos canções do passado e como não podia deixar de ser o fado faz parte de uma história de um povo, não é? E todos eles adoram fado e nós fartamos de cantar durante uma hora, uma hora e meia, recordamos aqueles temas que lhes são mais familiares e é um momento, é dos momentos que eu mais gosto e é onde me sinto muito bem a cantar também. E hoje o Márcio, para esta grande final, trouxe um grande compositor e um grande autor, Frederico Brito e Ferrer Trindade. É verdade. E o que é que nos vai trazer? É um fado de súplica, é um fado muito triste, com uma letra, um poema lindíssimo, que fala de um coração despedaçado. Ai, é o meu. Estás com o coração... Pronto, e está tão... Este coração está tão despedaçado que prefere nem sequer vê-la, prefere que ela não apareça e que ela esteja longe. Ai, Márcio, não diga isso, é porque ele já está um caco, desde que eu me casei, que ficou de rastros. Vamos ouvir alguns incentivos dos seus amigos e das pessoas que mais gostam de si? Ok, vamos a isso. Vamos lá. Força, Márcio. Para mim, o fado é um estado de alma, é eu sentir que todas as palavras que saem da minha boca têm algum sentido. Como fadista, cada vez melhor. A emoção com que ele canta... Olha, não sei explicar. Interpreta a maneira de eu e a mim comove-me quando eu ouço cantar. Márcio, a mim vem! Já há quantas vezes Te pedi que me esquecesses Mas que ao menos não viesses Não voltasses mais aqui Pois tu não vês Que o mal viver que tu me dês Só pode ser por malvadez E eu não quero mais de ti Já há quantas vezes Te implorei por caridade Que encobrisses a maldade Que há dias sempre onde tu vais Eu poderei Ser um traidor Fugir além do que é o amor Sofrer bem sei Mas prender-me nunca mais Ainda agora Eu bem sei Eu bem sei Que tu não gostas Vou pedir-te Mãos postas Que me dês O que era meu Vagas paixões Vagas paixões Meus tristes Ai mil tentações E pouco mais Do que ilusões O que o amor é O que o amor é Se morreu Vagas paixões Meus tristes Ai mil tentações E pouco mais Do que ilusões O que o amor é Se morreu Vagas paixões Largas paixões Meus tristes Ai mil tentações E pouco mais Mais Do que ilusões Que o amor é Se morreu Marci, que uma relação Vagas paixões Que uma relação Vagas paixões Que uma relação Vagas paixões Vagas paixões Vagas paixões Obrigada Parabéns 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 Aqui está Também Do Museu do Fado Muito obrigado E o crachá Sou do Fado Exatamente Já tem uma caneca do Portugal no coração Lindíssimo Já tem um espólio Ah espera Apresente-nos os seus músicos Claro que sim Então vamos a isso Na guitarra portuguesa Ricardo Martins Muito bem E antes de apresentar o viola do Fado Queria só dizer Que eles são fundamentais Para eu estar aqui E os músicos São muito importantes também Neste programa E todos Cada vez que há este tipo De situação O Sr. Gonzalez Como faz bem Realça sempre esse pormenor Mas eles são mesmo meus amigos E por isso Também na viola do Fado Aníbal Vinhas Muito obrigado a vocês Aníbal Vinhas Muito bem E antes de falarmos com o Sr. Gonzalez Falamos com o grande José Brito Márcio Olha Eu acho que Eu gostei imenso de te ouvir cantar Eu acho que tu és mais intérprete do que cantor Ou seja És capaz de não ter uma voz poderosíssima Mas compensas isso muitíssimo bem Com a forma como interpretas e como cantas Eu conheço muita gente que fez carreiras brilhantes E que têm exatamente as tuas características Podem não ter a maior voz do mundo Mas sentem o que cantam e dão-lhe alma E o Fado é isso O Fado é muito mais ser intérprete do que ser cantor Muito obrigado Estás no sítio certo Obrigado Sr. Gonzalez Pois Sr. Márcio Eu tenho Eu tenho exatamente a mesma opinião do Dr. José Brito És muito mais um intérprete Do que propriamente um grande cantor Embora eu também acho E já das outras vezes tinha ficado com essa impressão Hoje fiquei mais Que eu tenho a impressão Que ainda assim a tua tessitura pode ir mais além Portanto eu não sei se foi a opção tua Porque quando subimos o tom A voz perde algum corpo E pode ter sido a tua opção Mas quer parecer a mim Que consegues ir um bocadinho mais além E ganhavas mais brilho na voz A tua interpretação é muito e sim boa Tu defendeste muito bem este tema Que é muito difícil Do Ferreiro Trindade é bom Também às vezes falamos assim É um grande tema O tema é muito difícil de cantar Portanto logo aí Criaste a ti próprio um desafio E saíste bem Muito obrigado Obrigada Obrigado Márcio Obrigada Márcio Boa viagem e boas entradas Está bem? Boas entradas Muito obrigada Obrigada Corta comigo as amarras Que nos prendem Como da raça Um passado Tão duro Já há quantas vezes Te pedi que me esquecesses Mas que ao menos Mas que ao menos Não viesses Não voltasses mais aqui Porque teimas nesta dor Porque não lhe queres dar fim Tu sabes que o nosso amor Não morre dentro de mim Muito bem Um destes candidatos vai estar na grande final no dia 6 de outubro de 2012 Ora nem mais E agora vamos saber como é que correu uma espécie de balanço aqui da nossa final Inês Inês o balanço do ano 2001 Ah não O balanço Era muito difícil de eu responder Era Esse balanço todo era E então? Eu acho que me correu bem Que fiz a melhor coisa que sabia Que cantei com alma Portanto agora ao público que decida Ah linda Alentejana Um grande aplauso para Inês 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 Ah senhora Rápido Eu gostava de mandar beijos enormes para Moura Porque me têm apoiado sempre para eles Um beijo do tamanho do mundo Muito obrigada Muito obrigado Inês Feliz ano novo Obrigada Inês Márcio Vamos lá saber Como é que correu hoje? Eu acho que correu bem Acho que Pronto Para já O meu objetivo quando me inscrevi no programa Confesso que eu pensei Quero ter um vídeo bom As pessoas vão ao Youtube e vão-me ver E o vídeo vai ter qualidade E era esse o meu objetivo primeiro Pronto Era isso O que acontece é que Da brincadeira passou-se a seriedade As pessoas votaram E quero agradecer desde já Os Algarvios As pessoas que votam por todo o país Que continuem a fazê-lo Não é? Se me querem ver na grande final Ora bem E é esse o recado que quero deixar E qualquer um dos três Pronto Que seja Que votem em consciência Ora nem mais Obrigada Exatamente Márcio Feliz ano novo Boas entradas Dina Já consigo falar Dina Então vamos a isto Como é que lhe correu? Em relação às críticas que o júri lhe fez Concordou As críticas são sempre fantásticas Porque nos fazem crescer E eu devo dizer Que ao contrário de outras pessoas Que estão habituadas a concorrer a tudo E mais alguma coisa E vão e têm à vontade Eu não tenho à vontade Invejo à vontade apenas Não invejo vozes Não invejo mais nada Mas à vontade E se eu invejo e fico muito feliz Porque quem o consegue ter? Eu não consigo ainda Mas eu vou lá chegar Quero mandar um beijinho ao seu marido Vou mandar um beijinho muito grande para ti Este fado foi para ti Porque eu sei que tu adoras Não é o que eu mais gosto Mas eu sei que tu amas esta letra Este é para ti Um beijinho muito grande Para o meu local de trabalho Um beijinho muito grande Para Porto Alegre inteira Arredores e por aí adiante Muito obrigada Um beijinho Dina Obrigado Ora bem A resta-nos de agradecer Mais uma vez a presença Do Porto José Brito Muito obrigado Feliz ano novo E José Gonçalves Dizer que apesar de estarmos Nas finais trimestrais Ainda podem inscrever-se Claro Continuam abertas as inscrições E terça-feira voltamos Com a primeira iluminatória E inscrevem-se para que mail? José.goncales Arrobaamalia.fm Ora nem mais Isso é que eu não tenho nada Que enganar Muito obrigada mais uma vez A próxima iluminatória Agora só para o ano Só para o ano Volta até quarta-feira Amanhã voltamos para o último Portugal no coração de 2011 Um grande beijinho Continuo com a RTP Tchau Obrigado